Vamos falar hoje sobre a lei do superendividamento e a opção de negociar os débitos, as pendências que tem no próprio nome. Quem pode se beneficiar? Todas as pessoas físicas que tenham dívidas contraídas com instituição financeira, com loja de varejo, com comércio em geral. Quais são as dívidas que podem ser inclusas nessa renegociação, né, são cobertas pela lei do superendividamento? Todas aquelas que não têm uma garantia, por exemplo, você não pode incluir na negociação do superendividamento, financiamento de imóvel, de carro, pensão alimentícia, dívida com impostos. Então, via de regra são parcelamentos, financiamentos, empréstimos sem garantia, cartão de crédito, limite de cheque especial, essas são as opções. Como calcular e identificar essa opção da lei do superendividamento? Monta uma planilha com suas obrigações mensais, outra planilha com as suas dívidas, calcula qual que é o mínimo de acordo com o seu salário para se manter, manter o seu sustento da sua família e, com base nisso, elabore uma proposta de pagamento para apresentar para os credores, para as empresas a quem você deve. O PROCON e o Tribunal de Justiça têm essa opção, que não precisa de um processo judicial, para você dar andamento e receber orientação adequada para se reabilitar no crédito. Tá certo?